Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou apresentar A minha família que mora comigo Não é minha família inteira, mas quem mora comigo Primeiro, de tudo o... Que você já acha, que você já conhece Olha Fica aqui quietinho, olha ele Oi Viu? Agora esse aqui, esses dois são tão bonitinhos E não pense que é só esses Oi, quase caindo Agora Esse, tem tudo lá Agora eu vou mostrar pra vocês a minha Mãe Você chegando lá Você apresenta, mãe Oi, eu sou a mãe da Emanuel Ai, minha mãe é tímida Eu sei, ela tá rindo aqui, sabe E meu pai Meu pai, como sempre, sabe Querendo malhar na academia Isso é uma falta de respeito Ele gosta de bastante ficar na academia, sabe Meu pai tem 32 anos Quantos anos você tem, mãe? 26 Ela tem 26 E eu tenho 8 Que acho que vocês já sabem, né? Tá, deixa eu ver aqui Acho que tem mais coisas Deixa eu ver Ah Olha quem tava aqui no cantinho Eu chamo ele de pão gordo Porque olha isso aqui Não, é ele aqui, ó Olha o carinho Ele é tão bonitinho E gordinho, sabe Tá Agora Deixa eu pensar Deixa eu apresentar o Neymar pra vocês Olha quem tá aqui Olha o menino Ney O menino Ney É É meio caicá, sabe Mas é bom Eu acho É bom de bater pênalti também Ai, ai De noite, né Ai Tudo De noite É E é isso Espero que vocês tenham gostado E E Falou